Atacando a bola do time do Fortaleza, tocava ali o Diego Neves, o passe errado de calcanhar, recupera o time do Horizonte. Se não é o que é Cristiano, pra Fabinho, cruzou na grande área, Adriano e cabeça, e o gol! Gol do Horizonte, Maxwell, camisa 19, tudo começou num erro de passe do Diego Neves, lá na lateral direita. O Horizonte recuperou, tem nada a ver com isso, e o Fabinho cruzou na cabeça do Maxwell, hein? Apareceu entre os zagueiros tricolores, sem chances pro goleiro Luiz Henrique, muda o placar do domingão, pra alegria da torcida do Horizonte, tristeza do técnico Marcelo Chambuschi da torcida do Fortaleza, Maxwell de cabeça, um para o Horizonte, um para o Fortaleza,